A grande verdade é que no último sábado, o mexicano Brandon Moreno arrancou o cinturão dos moscas das mãos do brasileiro Davidson Figueiredo. A luta, inclusive, nem foi das mais competitivas. Moreno deu o knockdown no primeiro round, venceu o segundo e finalizou no terceiro. Barba, cabelo e bigode. A grande questão do momento é, era o Moreno que estava possuído e teve uma daquelas performances históricas ou foi o brasileiro que não deu as caras. Claro, é sempre a hipótese de ser um pouco aqui e um pouco ali, né? A combinação das duas coisas. De todo modo, acredito que 10 entre 10 fãs do Davidson esperavam mais competitividade, ainda mais vindo de um cara que parecia ser imbatível. Agora, trazendo pra mim opinião, Moreno de fato cresceu desde o primeiro encontro, mas o brasileiro também teve uma noite muito ruim. Então a junção dos dois fatores explica o que vimos no sábado. Mas quando eu digo noite ruim, não tô me referindo à ansiedade, noite ruim de sono ou problemas estomacais. Acho que o vilão tem nome e sobrenome, corte de peso. Eu, por exemplo, no dia da pesagem, ouvi que o Davidson tava com muita dificuldade pra bater o peso. Ele até bateu, na bacia das almas, faltando 40 segundos. Mas a que custo? Entendam bem, perder 5 quilos pra um peso pesado, tipo o Francis enganou, representa menos de 4% da sua massa corporal. Já pra um cara que bate 57 quilos é quase 10%, é muita coisa. Tirar uma fatia do corpo, estar desidratado, mal alimentado e precisar, ainda assim, ter a performance da vida por 25 minutos é complicado, né? A competição não é pra bater peso, é pra vencer luta. Um corte de peso mal feito no peso mosca é absolutamente fatal. E o que vimos foi o Moreno feliz e saltitante e o Davidson murcho. E quem assina embaixo dessa teoria é o próprio Deus da Guerra, abre aspas pro que ele disse a Evelyn Rodrigues, repórter do combate. Realmente foi o corte de peso. Eu não tive um corte de peso saudável. Foi muito difícil bater o peso, mas eu consegui. Só que mesmo assim, não tive o rendimento adequado que era pra ter hoje no octógono. Na sequência, ele disse ao Guilherme Cruz, repórter do site MMA Fighting, que pensa em migrar pra categoria até 61 quilos, mas que a revanche, a trilogia contra o Bruno Moreno vem antes na cabeça dele. Claro, o cara tá mordido. A sensação de forra, de vingança, tá viva na cabeça dele. Até porque ele já fez uma luta muito melhor, já provou que pode ir melhor contra o próprio Moreno. É natural que o instinto de competidor e a vaidade vá puxar ele pra trilogia com o Moreno. Até porque essa categoria é muito rasa e Davidson vs Moreno faria mais barulho do que Moreno vs Askar Askarov. Acho eu que o UFC vai optar pelo Russo na sequência, mas tem uma chance sim do Davidson boletar a revanche imediata. E ainda que não, bolete, ele tá apenas a uma vitória do Tyroshot. Pode fazer isso em 2021 ainda, inclusive, pegando o terceiro, quarto ou quinto do ranking. Que são o Alex Pérez, Alexandre Pantoja e o Joseph Benavides, três caras que o Davidson já venceu. O problema é que o grande vilão seguiria vivo, incomodando e muito em qualquer uma dessas situações. Vejam, o problema do corte de peso no caso do Davidson não me parece circunstancial. Não foi um erro pontual dessa vez que gerou tudo isso. Pelo tamanho, estrutura física e o peso que tem, o corte pra 56.7kg, que é a marca pra disputar cinturão, será sempre muito difícil, por mais que ele cumpra todos os processos. Vale lembrar que ele precisou vencer o Joseph Benavides duas vezes exatamente porque não conseguiu bater o peso e, consequentemente, vestir o cinturão depois da primeira vitória. Ou seja, na luta mais importante da vida do Davidson naquela altura, fazendo tudo o que podia, ele ainda ficou 1kg e 100g acima da marca, o que é bastante coisa. Sem contar que mesmo que queira se vingar do moreno e decida ficar, essa não será a sua realidade pro médio e longo prazo. Davidson tem 33 anos e o corte de peso pra 56.7kg é absolutamente insustentável, seria coisa só pro curto prazo mesmo. Com isso tudo em mente, considerando que o cara já foi campeão do mundo, já defendeu o cinturão e já botou o nome na história como o primeiro brasileiro rei dos moscas, acho que já é hora de se adaptar pro futuro, porque voltar e vencer o moreno é meio que retrabalho, é reconquistar algo que ele já teve. Se o Davidson decide migrar pro peso galo à categoria de cima, incluindo pound de tolerância, na próxima rodada ele vai lutar com 5kg a mais do que lutou na última. E isso, como sabemos, pode representar uma diferença enorme de performance, velocidade, resistência, potência, etc, etc. Abre aspas pro que disse Patricio Pitbull, duplo campeão do Bellator ao PVT. Acho que ele é da minha altura, ele não é pequeno pra 61. Meu irmão, não fica se matando assim não, você já tem um tempo no esporte, faz história, pega o cinturão de cima. Eu não só concordo com o Patricio, mas acho que tem uma luta ideal pro Davidson ver qual é. Botar o pé na água do peso galo, medir a temperatura, e se não curtir, volta, mas se der certo, pode revigorar a carreira. Me refiro a Cody No Love Garbrandt, cara popular, ex-campeão da categoria, que ainda é top 5 e só não enfrentou o próprio Davidson no UFC 255 porque se lesionou. O Cody tá numa fase complicada, perdeu 4 das últimas 5, e sendo bem sincero com vocês, o Davidson energizado pra mim é favorito. Ah, Renato, mas com 61kg o Davidson vai ficar pequeno. Não vai não, o Davidson tem 1,66m de altura e 1,73m de envergadura. O Pioter Rian tem 1,70m de altura e 1,70m de envergadura. O cara a ser batido nessa categoria é 4cm apenas mais alto e tem alcance inferior. E o Garbrandt é exata a mesma coisa, 1,70m de altura e 1,66m de envergadura, ou seja, o Davidson é do top deles. Sem contar que vencendo o Garbrandt, ele estreia no ranking dos galos já na quinta posição, e pode muito bem decidir voltar pro peso mosca contra aeroshots. Pela moral de vencer na de cima, ele facilmente conseguiria. Repito, o peso mosca é muito raso. Então me parece uma boa ideia já na próxima rodada, não ser que Dana White queira fazer a trilogia logo, dar um descanso ao corpo. Por isso, refaço a sugestão. Deisson Figueiredo, considere desafiar Cody Garbrandt. E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa ideia pro Davidson? Faz sentido ou eu tô maluco mais uma vez? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, pra concorrer às camisas do sexto round, como essa cinza aqui, participar do nosso conteúdo, ter acesso a material exclusivo e ajudar o sexto round a crescer, considere clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. Não perca também a resenha de ontem, em que eu falei sobre o fim da carreira de Damian Maia, o adeus que ao que tudo indica já chegou, já está entre nós. Pra entender tudo, é só clicar no link aqui do lado, mesmo com o Damian Maia tendo desafiado o Nate Dias. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado.